Vai ser alterada, mas não necessariamente para traumatizar o investidor nem o mercadão de todos os investimentos. Vai ser alterada, claro, porque a política no país vai ser alterada. Então, de novo, a diferença é clara. A Petrobras faz política de preço para os clientes dela, para a empresa. Ela faz política de preço de acordo com o preço do país. A mudança política de preço, diretriz de preço, como é que se formata o padrão de preço nacional, vai ser alterada por sócios do governo, o Ministério da Fazenda, o Ministério de Minas e Energia, Petrobras também, que é um dos preços principais, o Conselho Nacional Político e Energético. Esse pessoal vai dizer, olha, a gente tem que chegar a uma conclusão, uma fórmula, uma coisa de referência, que não seja apenas o preço do Rotterdam, mas a suspesa para colocar o produto aqui. Porque nós temos 80% do produto que é feito aqui. Então, não faz sentido eu pagar frete em cima do produto que é produzido aqui. Basicamente é isso. Outra coisa, não há muito trauma nisso, o que é grave. E quando aconteceu essa discussão sobre o do PT, quando é que se assinou? Foi quando nós tivemos uma crise inédita internacional. O preço ficou lá em cima, no final da guerra, mas o rampa de crescimento mundial, cada país começando a religar suas economias. Nesse momento, a gente disse, nossa, que coisas espetaculares, o preço cresceu abruptamente e significativamente. O que é que o país faz? Nós, na época, propusemos a questão da conta de compensação, da conta de estabilização, da conta de estabilização de preços, CEP, que funciona com a ajuda de receita pública. Não tira da Petrobras só, tira também de royalties, de dividendos que ela recebeu, até a União recebeu da Petrobras, que deu um lucro extraordinário. É justo que quando o acionista majoritário União recebeu um lucro exorbitante, extraordinário, uma alta de preço, a qual ela não contribuiu diretamente, ela devolve uma parte disso na forma de atenuação dos preços. Essa conta de estabilização é fundamental para períodos de alta de preços excepcional. De resto, é a oscilação normal. Obrigado. Obrigado. Vula! A esperança do povo brasileiro de volta! Uhul! Baixa, baixa, moça. Moça, é de vermelho. Senador, não é de vermelho. E daqui a pouco, não é de vermelho. Não, não, não. Não bom! Sejam bem-vindos! Lula, a esperança do povo brasileiro! Uhul! O governo ainda precisa ser aprovado por dia do conselho. Obrigado.